Voz sem medo Falar o que eu quero Referente ao que todos sempre esperam Ouvir de mim Só esperem o que é Correto nas palavras que agora Passam a se seguir Chamas MC, sou eu Nem sei quem é você Indiferente a isso darei a minha opinião Não vou falar em vão Pois o vento vai levar até você O que eu vou dizer Irmãos, o nosso povo precisa de nós A nossa volta é importante Paramos por um instante Vamos recomeçar Não percamos mais tempo Pois temos que derrubar Esta muralha lutar Contra a falsa ideia De que o negro é tratado de formar Igual Leáurea Uma merda Dernis de má qualidade Ninguém esconde a verdade Nem é capaz de apagar Com folha simples, papel Pincel de pena, caneta Tinta vermelha de sangue e não preta O que sofreu nosso povo E continua a sofrer até hoje Tempos passados, presentes É fácil de constatar Que o negro não entra Não é aceito em qualquer lugar Tipo Jogador de futebol Pagodeiro Com loura tipo modelo Aí não tem preconceito Mano, o que manda é dinheiro É fácil de aceitar Temos que nos unir Em torno de um mesmo ideal Mano, vou ser radical Só penso abrir um processo Eu quero entrar na justiça Contra aqueles que em excesso quase nos dizimaram Nesses últimos séculos Burguesia rural Aristocrática maldita Políticos sujos Toda polícia racista São heróis para mim Luther King zumbi Malcom X, Mandela Ginga Gandhi Enfim Muitos outros que morreram como sentinela Salve Salve os nossos pais ancestrais Que lutaram, perderam, morreram Ressuscitaram, me serviram de exemplo Povo guerreiro Sou herdeiro Descendente Arco brasileiro Indiferença na cor Sofrimento e dor Respeito em dobro Eu quero Exijo morô O meu pai é negro Minha mãe é negra E eu sou negro também Eu danço como negro Eu canto como negro E isso só me faz bem Eu quero HD Pele branca, mente escura Minha vida é dura Eu digo pra você Meus olhos não estão vendados Só os problemas que afligem a você Meu irmão Seu dia a dia sempre foi difícil Não há quem o negue Pensa então no que eu digo Reflita No que se segue Assim prossegue O sofrimento dos negros Nunca teve limites E se existe palavras Não são felizes São tristes Portanto Elas não podem expressar O que a história omitiu Quem foi Quem viu Sumiu O que o livro deixou de ensinar Foi sofrimento demais Meu irmão Então pegue Uma, duas, três Garçandas ou mundiais Você não será capaz De fazer comparação Irmão Olhe pra mim Aqui, assim Enfim Não desvie atenção A informação que eu te dou Ninguém vai te roubar Dentro do teu interior Ninguém pode infiltrar Seja firme e forte Nos seus ideais Se orgulhe de ser um negro E de tudo será capaz Eu realmente não entendo Como alguns irmãos negros Não sentem no peito O orgulho de ser da cor Racistação de si mesmo Sente desprezo de si Mano, nem olha pra mim Se tem vergonha da pele Cabelo, boca ou nariz Quem foi o imbecil que pintou Jesus? Cabelos longos, pele branca e olhos azuis Você nem o conheceu pra saber sua cor Falso profeta, racista Defina-se o malveitor PHT é meu nome E nem racista eu sou O meu pai é negro Minha mãe é negra E eu sou negro também Eu canto como negro Eu danço como negro E isso só me faz bem Meu nome é Lil, moleque A resposta que eu trago tá na minha pele Sangue rubro na veia O escudo me protege De tipos como você Não desfaço Quero seu poder O poder namor dos pretos Cheque mate no seu rei Estilo jogo de xadrez O fim do preconceito Do atraso eterno Manifesto o desejo que carrego Desde pequeno Dá o que o meu povo quer É conhecimento Lutei, vou lutar Não venci, mas vou vencer Foi difícil, sofrido pra mim Estudar e perceber Que o passado é uma farsa O tempo passou, nada mudou Trabalho pesado, mãos galejadas Tô mudador Sangue suor descendo na testa De avental varrendo o chão do doutor Na mansão em dia de festa Anjo social, estrela, luz negra Pra você o clone do mal Represento a favela que supera A sujeira que você mesmo criou E agora despreza Ômico, trágico, destino ingrato Me fez ser o que ver O sumo da vingança Que amarga sua boca Paralisa o seu cérebro E trava sua garganta O meu pai é negro Minha mãe é negra E eu sou negro também Eu danço como negro Eu canto como negro E isso só me faz bem Meu pai é negro Minha mãe é negra E eu sou negro também Eu canto como negro Eu danço como negro E isso só me faz bem Voz sem medo Voz sem medo Minha mãe é negra Minha mãe é negra Minha mãe é negra Minha mãe é negra Minha mãe é negra